E aí pessoal, esse é mais um vídeo das BEM, menininhas! Fala toda animadinha, olha lá! Brincando mesmo, tá louco! Fala toda animadinha, olha lá! Então gente, estamos na caminha a Portilho É... Enfim gente, vocês podem ver o quanto frio está aqui E temos que falar alto porque estamos na beira da estrada Paramos na... Fizemos a primeira parada E são 3 horas e meia de viagem Infelizmente! Com algumas paradas Porra, aqui tem umas 30 paradas! Tá muito frio! E vamos a... Como é que se fala? Aquele bagulhinho que a gente falou A fronteira do Chile com a Argentina E tomara que dê pra gente pagar a Argentina, hein? Ó! Que? Ah, é, toda parada que a gente fizer a gente vai estar mostrando pra vocês Os lugares Cara, tá muito frio, tá com 3 calças, 3 casais Tá muito gelado! Tá muito frio! E a gente parou aqui num post de gasolina Achamos o McDonald's que a gente estava procurando Mas também tem perto lá, né? A gente passou por... É, a gente vai dar uma olhadinha lá Tem uma lojinha aqui também que o pessoal parou pra ir no banheiro Mas antes de começar tudo pra vocês acompanharem a gente Se inscreve no canal Deixa bastante like Segue a Emi nas redes sociais E ative o sininho das notificações Gente, segue o Instagram no canal também Que a gente tá postando várias fotos de lá da viagem Beleza? Então, gente Achamos bem barato aqui o preço do lanche Porque, tipo Lá no Brasil É... 26 Oi? 26 Então, a promoção é 26 reais, não é? E só... Não, a promoção, tipo, do dia é 20 reais Só que, tipo O sanduíche com o Guaraná e Coca-Cola Tipo, 24, 26 reais Então Enfim Lá no Brasil, do dia é só um hambúrguer E é 8 reais Então, aqui achamos que tá bem combo É, 18 reais por batatas refrigerantes Mas aqui é o combo, né? É, aqui é o combo Olha o nome É... Martes Lunes Mércoles São? São lunes Você sabe do que é pro... Segunda, terça, quarta, quinta, quinta Você sabe do domingo? Sim, que eu não sabia que era assim Ué, lá não é Segunda Segunda, de terça Ai, agora tem o fome Quarto de livre Gente, quarto de livre é o quarteirão Vamos chegar lá no Brasil Vamos pedir o quarto de livre É... Big Mac é a Big Mac Tripla hamburguesa quinta É... É... Mac Nuggets Quarto cheddar Duple Duple Maneirinho 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 É o último Enfim, gente Esse aqui É só uns Umas coisas do McDonald's Os nomes Se vocês terem aqui Eu vim pedir E apertem É, tem no iFood também Chega aí Enfim, gente Vamos voltar para o ônibus O post aqui também é bem bonitinho Bem arrumadinho E eu nem sei se a gasolina está tão cara como no Brasil Eu acho que a gente vai voltar para o ônibus Para mostrar para vocês como é que é esse negócio Esse monumento Esse monumento Essa estrutura É, porque... Porque não vai ser aqui à toa, né? Tem 20 metros Vamos lá, gente Eu acho que é aqui Porque aqui tem bem cara dessas coisas Vamos lá, vamos lá, vamos lá Então, gente Aqui está o nome da batalha Até porque eu não vou falar o nome Vai que o nome está errado, né? Mas ali está o nome Mostra Tá dando para ver? Então vamos lá Em cima agora Ali eu acho que Mostra algumas coisas, ó Que diz sobre De 1817 É, aí ali mostra como é que é o local, eu acho E um pouco da história ali A gente pode tirar o Gabriel É, a gente pode fazer mais fotos também Mas vamos ver aqui primeiro Deve estar tudo em... O quê? Não deve estar nada em português Não deve ter nada em português Não deve ter nada em português Mas tudo bem Eu acho que é a batalha Não Aqui é o projeto Processo aqui, ó Processo da independência Exército Vila Zandes Aqui foi a batalha Que foi em 12 de fevereiro de 1817 Acho que é fevereiro, sim Febreiro A gente pode fazer ali Tem uma ponta bem bonita Aqui, ó O mapa, sei lá Não sei o que A divisão aí Gente, então Esse monumento foi inaugurado em 12 de fevereiro de 1968 Isso aí E quantos metros ele tem? Ele tem 20 metros de altura E 50 toneladas Olha o nome do escultor Ih Aqui, ó Como é que é o nome? Heitor Roman É La Torre E Aquela cabeça lá Que tá falando aqui Representa uma estrela solitária Que é a bandeira do Chile Que os meninos vão botar aqui na tela pra vocês Né? Só tem uma estrela A bandeira do Chile Essa estrela E representa A espada Tem 15 metros E é Como é que é? Feita de quê? A sinoxidave A sinoxidave Tá bonito Então, a gente tem várias coisas aqui Dizendo sobre Sobre essa escultura Isso, sei lá Monumento É Mas vamos falar tudo Falamos as coisas principais O que a gente entendeu O que a gente entendeu também É E também tá todo mundo indo pro ônibus O Gabriel vai dar um Uma geralzinha aqui pra vocês E é isso Tira uma fotinha ali na frente Vamos tirar uma foto que vai estar aí na tela pra vocês Até a próxima praia Então, gente Agora deu-nos a terceira parada Aqui nesse local aqui Que é aquele negócio ali Se chama O salto do... Aquela fenda Se chama o salto do soldado Diz por quê, Giovana? A minha tia meio que explicou pra gente Ela disse que os soldados vinham de lá Pra batalha, né? E pulavam por lá Só que antigamente tinha 3 metros E por conta da erosão Viu como é que é a erosão? Viu como é que é a erosão? Ele falando que erosão era vulcão Aí eu falando assim É o desgaste da pedra É o desgaste da pedra também Aí aumentou Aí... Aí eu tô professora de geografia Viu? 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 Eu ainda falei Gabriel, não é um negócio de vulcão Partiu, partiu Tá, gente Agora a gente vai porque não pode Ah, é Aqui nas estradas daqui Gente, são muito sinuosas Muito alto Aqui tem 90 metros de altura E aqui no percurso Tem várias cruzinhas No meio da estrada Dicando onde morreram pessoas, né? Sim, sim Gente, é bem perigoso Olha lá, Popó Olha lá, Popó Xixi, né? Galera, agora a gente vai voltar Porque eu acho que vai ter mais algumas paradas Mas se não tiver, a gente mais vai lá Então, a gente tem umas coisas bem históricas, né? Estamos bem A cultura É isso Olha que coisa minha É um velho, né? Então, gente Depois desse ponto aqui que a gente está Tem uma estrada que é do Chile da Argentina A gente estava decorando aqui a gente E aqui é bem bonito, gente Aqui é muito bonito E daí muita gente olha lá, gente E tá muito frio Vamos lá pegar a neve, gente Vamos, vamos Gente, eu tô ficando mais neve Olha, eu sei que a gente afunda muito Olha, gente Gente, olha como é que tá o biscoito Olha Isso tudo por causa da altitude Tá cheinho Parece que tem que você pegou e encheu Tá muito, gente Gente, meu Deus Então, gente, paramos aqui pra comer Não arrumemos, não Na verdade, estamos aqui no hotel Em Portilho E olha isso E olha a vista, é muito linda Muito bonita mesmo A comida fica até mais gostosa Mentira, gente O macarrão aqui não fica Não tem gosto nenhum Não tem tempero nenhum Tivemos que colocar sal Porque não tava dando pra comer A carne de porco dá uma boa pra caramba Eu só acho que comida é meio gostosa no Brasil Mas também porque a gente tá muito acostumado com tempero Verdade, verdade Tipo, mas aqui eles devem se acostumar A mesma coisa que se eles fossem no Brasil Eles devem achar que tem muito tempero Agora a gente vai lá fora É questão de costume Mas a gente vai lá pra fora Não sabemos o que vão fazer A gente vai mostrar tudinho Gente, uma coisa que eu quero falar Tá muito frio Tipo, tô congelando Muito frio real E a gente parou aqui A gente já almoçou Agora a gente pode ficar aqui um pouco aqui fora Pra curtir essa paisagem Que é muito bonita E a gente tá querendo pedir o pessoal Nossa, o pessoal acho que anda Que show A gente tá querendo ir embora um pouquinho mais cedo Pra gente passar na praça lá Conhecer um pouco também E se a gente for A gente vai estar almoçando tudo pra vocês Até a noite Sim Comemos a comida que a gente mostrou, né? Não muito boa É, não muito boa Mas é isso, gente Gente É muito caro É, muito caro Até o hotel aqui é caro Porque aqui só vem Pessoa que existia Né? Top Muito legal E é isso Então, galeris, estamos? No tempo A gente até foi no museu de arte Casa de la moneda, né? Mas não tem nada demais Mas é bem bonito Tem uma bandeira gigante 30 por 30 metros 30 metros quadrados Eu acho o tamanho da bandeira Muito grande mesmo É, estamos indo pra Praça das Armas, né? Isso E compramos, achamos o chocolate que a gente queria E estamos aqui numa rua Cheia de lojinha Parece até o centro da cidade do Rio Gente, a gente acaba pegando sotaque assim, né? É estranho Mas você nem percebe o que você tá falando Tipo assim Rio Tipo, é estranho Eu olhando o que vocês estão comprando E é bem bonitinho A galera é isso aqui, ó E é isso Quando a gente chega lá A gente mostra um pouquinho Aí vamos comprar aquele sorvete ali Ó, o outro dia quer comprar sorvete Tá mó cara bonita, gente Nossa Vou entrar Não sei se vai poder filmar Ó, gente O meuinho dormindo gritando no dia do cuckoo Tira essa caminheta! Como é que é? Tu quer aparecer? Pera aí! Gente, não podia entrar com o celular, então não deu pra filmar muito. Mas a gente vai tentar ir na igreja e a gente vai tentar ver se pode entrar com o celular. Tá bom? Esse cavalo tá meio grande, mano! Olha só o que ele tá aqui! Miguel, olha! Miguel, vira! Ah! Ai, que lindo! Ai! Ai, que lindo! Olha! Ai, que lindo, gente! Gente! Caraca, muito alto! Caraca, muito alto! Eu acho que ele vai dar um coiso! Olha, ele tem um coiso! Ele? Olha o dente dele! A mordida dele dói! Gente, tamo aqui no metrô agora pra voltar pro hotel. É, agora é... No shopping, né? É! Mas só vamos fazer isso, gente! Nada de mais! Então, vamos terminar por aqui esse vídeo! Se vocês gostaram do vídeo... Se inscrevam no canal! Deixem seu like! Se inscrevam nas redes sociais! E ative o sininho das notificações! Tchau!